E agora chegou a hora da gente realmente utilizar todos os motivos que nós já tecemos anteriormente para que a gente possa mudar a composição da nossa regata fácil. Então você agora já observa que eu trago para vocês os elementos, os motivos dispostos da forma que eu vou trabalhar. Então eu estou dispondo somente de um lado da minha peça, eu estou utilizando de forma geral a ideia de uma cascata e eu distribuí primeiramente as flores, eu fui trazendo o desenho das flores, depois eu agreguei as folhas. Aqui para mim eu estou utilizando a ideia do volume, então eu não vou prender o elemento de forma chapada, ou seja, eu não vou costurar ou colar o elemento por completo, eu vou utilizar os pontos centrais do elemento e utilizarei pequenos pontos das partes que compõem este elemento para que eu possa obter um efeito de folha que dobre, por exemplo. Se eu costurar toda a beirada, ela fica chapada e eu quero um pouco de volume nesta história. Então por este motivo eu primeiro coloco a minha flor, depois eu coloco o que vem ao redor, né? Para que eu possa dispor desta forma. No caso dos arabescos, eu não vou ter um volume em função de uma erguida de uma parte dele, porque o arabesco ele é plano, ele não tem o que ser elevado, salvo a exceção dos picozinhos, que sim, eles conseguem se movimentar, tá? Mas fica por conta da nossa bolotinha, que é o início do arabesco, o movimento de relevo, tá bom? Então aqui, a minha sugestão de disposição, você vai poder organizar os seus motivos, os seus elementos da maneira que você desejar, completando mais a peça ou ainda menos, utilizando só a parte de cima ou a parte de baixo ou a parte central. Então assim, é tudo muito subjetivo, é você quem vai determinar o desenho que você deseja. Nós podemos prender estes elementos costurando, como eu já falei pra vocês, mas eu aqui vou optar por fazer com cola de tecido. Então eu vou utilizar a cola universal, porque ela me dá uma resposta perfeita e rápida, porque ela seca rapidinho, são cinco minutinhos e já está seco. A minha sugestão para o início desta colagem, ou da sua costura, tudo bem, não tem problema nenhum, tanto faz, é que você comece pelas flores, porque elas fazem as marcações para todos os demais elementos. Então aqui você vai acompanhar que eu vou iniciar a colagem com a flor que está... Eu ia colocar do topo, eu vou colocar do topo, eu vou puxar um pouquinho pra cá e você tem a visão do topo. Então eu vou utilizar a florzinha que está no topo, eu coloco a cola no miolinho. Então lá eu tenho cola, tá? E neste momento só o miolo é colado. Então aqui eu vou fechar o meu tubinho. A minha flor, ela fica com a pétala para fora da blusa. Então, a base de colagem é esta área aqui. Um, dois, três. Um, dois, três. Perceberam? Então eu vou colocar o miolinho na parte central. Eu mantenho pressionado, uns 30 segundinhos, já é o bastante para manter a pressão. E todos os outros elementos ficam da forma que estão, eles ficam dispostos. Porque conforme vai secando, eu venho aqui e eu vou colando outro elemento e outro elemento. Lembrando que como eu quero a condição de relevo, eu quero erguer partes dos elementos, eu vou inserir os elementos com o elemento anterior colado já com o movimento que eu desejo. Então aqui eu vou deixar terminar de secar. Então, por exemplo, quando eu for colar esta folha, eu vou erguer esta pétala e eu vou colocar a folhinha aqui. Olha a pétala onde fica em relação à folha. Ela fica sobre a folha. Esta é a minha ideia. Esta é a minha intenção. Mas agora eu continuo colando as minhas flores. Então, eu vou aqui colocar a cola em mais uma flor. Lembrando que esta é uma primeira etapa, tá? Depois a gente ainda vai colar as pétalas, porém, ao redor deste miolinho, tá? Então é assim, olha, eu encaixei esta pétala aqui, está encaixada em duas, tá? Eu fiz desta forma. E a gente vem aqui, eu vou tirar aqui a minha. Você sempre tem que observar se a sua cola não está invadindo a parte de baixo da tua peça. Porque se ela invadir e pegar a parte de baixo, vai colar e não tem mais como tirar, tá bom? Então, assim, é um processo delicado. Você vê que eu coloco a mão por baixo, eu coloco a mão por dentro. Então, meu dedo está dos dois lados, que é pra eu sentir se tem cola do outro lado. Porque se tiver, eu não vou poder deixar a peça em contato, né? Uma parte em contato com a outra, até que cole terminantemente o motivo, tá? Pessoal, então agora que você já entendeu qual é esta primeira etapa, eu vou colar todas as minhas flores, eu vou deixar secar e eu volto pra te mostrar como que eu vou fazer para colocar as folhas, que é o próximo elemento a ser colado. Para que você possa perceber o que eu quis dizer, compreender as pétalas, né? Porque elas têm esse movimento, elas erguem, né? O picôzinho, ele fica sempre pra cima. Mas o centro dela, o miolinho, já tá colado. Então, a gente vai aqui, eu aqui tô pegando a minha cola, E a gente vai fazer o seguinte. A gente vira a pétala assim pra cima, que é pra gente conseguir enxergar. E na base dela, a gente põe um pinguinho, muito pouquinho a cola. E a gente deixa ela... Deitar sobre a peça. Eu aqui vou pôr a mão por baixo, porque eu quero ver se a cola está invadindo a parte de baixo. Deixa, ó, isso aqui é uma outra flor, a pétala já está, na verdade, na posição, né? Porque elas têm esse encaixe aqui, ó, tá? Então, aqui você vê que eu só... E tem cola embaixo, eu tô removendo aqui essa cola. A gente dá os 30 segundinhos iniciais, que é aquilo que ele precisa pra começar a colar, ó. Já tá começando a pegar mais no meu dedo, é que ela já está secando. Aí, já não tem mais perigo de colar na parte de baixo da peça. Nessa daqui, eu vou fazer a mesma coisa. Então, olha, a gente vem aqui, ergue a parte da pétala, traz ela assim pra cima. E nessa parte aqui, bem aqui na base, a gente passa um pouquinho de cola. Mas, gente, é pouquinho, tá? Não pode ser muito. Lembre que você está usando o quadrado perfeito na base da sua blusa. Então, ó, aí ela vai ficar nesse quadradinho aqui, ó, tá vendo? A gente vem aqui e faz isso. Deixa aqui, uns 30 segundinhos a gente segura. Pra ajudar a ficar na posição. E aí, depois a gente pode tirar a mão e deixar secar. São cinco minutinhos que você deixa secar. A ideia é que você faça isso com bastante calma. Faz uma por vez, lentamente. Não precisa ter pressa, tá? Porque quando você cola algumas pétalas, não precisa colar todas. Mas quando você distribui aí essa colagem, né? Ou a costura. Lembre que você pode costurar. Você ganha na aderência. Porque até então, ela tá colada só pelo miolo. É só o miolinho que tá, né? Só ele que segura. Então, é pouco. Pro uso, que vai ser porque é uma blusa, né? Então, você vai se movimentar. Então, deixa lá. Ó, aqui já não tem mais nada. Eu não sinto nada embaixo. Então, ó. Não tem nada assim, né? E aí, olha, a gente vai colando. Por exemplo, esta pétala eu não vou colar. Porque ela tá muito perto desta. Então, eu vou deixar aqui. Essas duas estão mais livres. Embora esta faça o contorno aqui. Ela tá bem encaixada. Então, ela tá livre. Eu consigo fazer essa colagem. E é isso que você vai avaliando aí. Você vai observando quais são as pétalas da sua flor. Que mais te dão o potencial de colagem. Que você tem que ter um bloquinho de pontos altos embaixo da pétala. Tá? Você não pode ter o intervalo. Então, aonde tem bloquinho de ponto alto, você pode colar. Vai observando. Porque o miolinho já foi, né? Você já colou. Então, você já consegue se movimentar. Você consegue mexer nas suas flores. E aí, você vê que eu não tirei nada do lugar. Mas ele vai saindo, né? Porque ele tá solto. Mas depois a gente vai ajustando e colando as folhas. Que é a nossa próxima etapa. Então, vejam, né? Eu tenho aqui uma pétala. Ou melhor, um conjunto de três pétalazinhas de folhas. Pra que seja colado. E eu tenho um arabesco aqui também solto. Na verdade, vou até erguer aqui pra vocês, olha. Todos os demais, eu já comecei o processo de colagem, né? Já tá secando tudo, ó. Tá? Mas você vai acompanhar comigo como é que isso é feito. Então, aqui na folhinha, eu sempre encaixo esta parte com a pétala, tá? E aí, a gente começa a colagem pelo miolinho, aqui pelo centro. Então, é aqui que a cola vai no primeiro momento. Eu ergo bem a pétala. E eu encaixo estas folhas, né? Abaixo da pétala. Eu vou pôr a mão aqui por baixo, porque eu quero sentir se temos cola. Nós não temos. Então, tá bem legal. Senão, que eu posicionei bem direitinho sobre um bloquinho de pontos altos. Essa é sempre a ideia. Posiciona no bloquinho de ponto alto. Deixa lá secando esta parte. Pra depois mexer nas folhinhas. Que aí, você vai escolher quais delas que você vai colar, né? Então, aqui, só pra você ter uma ideia. Vamos girar aqui, ó. Eu vou erguer esta. Você tá vendo que aqui é um bloquinho? Então, esse bloquinho recebe um pouquinho da cola. E a folha vai por cima. Pronto. Eu tendo dois pontos de colagem para as folhas, eu já estou bem aderida à peça. Tá? Fica bem legal. Eu já não tenho muito como perder. Mas, se você quiser, você pode. Olha, igual eu vou fazer aqui. Você pode colocar assim do lado mais um pouquinho. É sempre um pouquinho. Percebe que não cola tudo? Você deixa a pontinha dela livre. Pode. Não tem problema nenhum. Quando se trata do arabesco, a gente faz a colagem começando pelas extremidades. Este arabesco, ele vai sair desta folha. Então, por isso que eu deixei ela sem cola. Eu quero que ela saia daqui de dentro. Aí, depois eu ponho ela assim. E eu quero que ele gire na direção da própria folha. É isso que eu quero que aconteça com o arabesco. Tá? Então, eu vou começar colocando o meu pinguinho de cola aqui dentro, sobre o bloquinho de pontos altos. E a pontinha do arabesco vai pra lá. Eu deixo ela ali secando. Então, você percebe que a folha tá por cima, né? Vai secar lá. A próxima etapa é eu posicionar essa curva do arabesco e no bloquinho de pontos altos, onde a bolotinha vai ficar, é aqui, é aqui. Então, quer dizer, você vai lá e você posiciona mais pra dentro. Você vai definir o que que vai acontecer. Você vai observando, vai abrindo, vai olhando e você tem essa noção. O meu vai ficar aqui. Então, eu ponho sobre o bloco de pontos altos e a bolotinha vai pra cima da cola e fica ali, aguardando também os cinco minutinhos pra que fique bem seco. Todos os arabescos estão soltos, olha, essa parte está solta, mas não é pra ficar solta. Então, eu preciso passar cola no percurso do arabesco pra que a gente tenha o arabesco também bem preso. Então, eu vou pegar esse arabesco aqui. Então, eu tenho a ponta colada, a outra ponta colada. Eu vou observar o percurso do arabesco e aonde eu tiver bloquinho, olha, tá vendo? Eu venho aqui, eu coloco um pinguinho de cola, olha, tá vendo aqui? Escolhe qual o bloquinho que ele passa bem e aí você cola com o pinguinho. Uns três pontinhos no percurso já está de ótimo tamanho. Olha aqui mais um solto, ó. Então, eu vou colocar aqui, deixa eu ver. Vai ser neste, ó. Pegou, vai ser neste, vai ser neste aqui também, bem pouquinho aqui, ó. Três pontinhos de colagem pra ele também. E assim, você vai distribuindo, né, esse processo de colagem em todos os seus motivos. Todos eles vão ficar da mesma forma, tá? E na costura também, também, vai distribuindo a costura com os motivos, passando sempre pelos bloquinhos de pontos altos. Porque aí você vai ter a sua peça totalmente costurada com os seus elementos, com os seus motivos. Minha gente, olha lá, hein? Então, o que era uma regata totalmente básica foi transformada em uma peça que realmente já tem uma presença muito mais marcante, né? Acho que vocês aqui vão concordar comigo que realmente já trouxe uma outra ideia pra peça. Pessoal, lembrando, todas as aulas já estão online e eu deixo todas as aulas linkadas nesta aula com os cartões que ficam aqui em cima, com os direcionamentos na descrição desta aula que ficam embaixo. E é claro que lá no site tem tudo completo, fora que se você tiver o aplicativo de crochê tricô instalado no seu smartphone, você tem esse conteúdo de uma forma muito simples na palma da sua mão. Gente, tô torcendo pra que vocês tenham gostado, tô torcendo pra que vocês teçam e é claro que eu conto com vocês na nossa próxima aula. Se inscreve no canal. Até lá, pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri